Então, boa noite. É um prazer estar aqui. Muitíssimo obrigado pelo convite e em especial para a Gilles Seley, que fez esse esforço tremendo. Ela é um avião, mobiliza muita gente, pessoas e circuitos e conseguiu viabilizar essa viagem. Eu fico grato também por ter sido, por assim dizer, foi feita para mim uma encomenda focada. Não é assim, vem falar. É, vem falar sobre um assunto específico, o trabalho contemporâneo. E hoje, no almoço, eu entendi que aqui tem muita gente que está muito próxima, talvez excessivamente próxima, desse assunto. E eu, então, de cara, quero dizer que algumas das ideias que eu vou trazer talvez batam com o sentimento e a experiência de vários de vocês, mas outras talvez não batam. E talvez vocês julguem que elas são estapafúrdias. e vocês têm toda a liberdade de descartá-las, de jogá-las no lixo. E o que importa aqui, no fundo, é uma coisa que eu aprendi, assim, nas minhas décadas de aula e de pensamento, em contextos maiores, é o que é que nos afeta do que está sendo dito. O que é daquilo que está sendo dito que nos chama, que nos convoca, que nos mobiliza. Então, o que eu disse aqui, a questão não é se vocês entenderam ou não, não precisa entender nada. Mas a questão é o que disso tudo me afetou, o que disso tudo tocou em mim, o que disso tudo que foi dito é algo que pode me servir na vida. Porque a questão não é tanto ah, isso que ele está falando está certo ou está errado. Será que isso que ele está falando me serve? Eu preciso disso? Pode mobilizar algo na minha existência? Pode, eventualmente, deslocar algo na minha vida? Então, tem uma relação intrínseca entre pensamento e vida. Esse é o meu princípio. Porque muitos acham, hoje em dia, principalmente, que um curso de filosofia, por exemplo, é uma transmissão de informação. E eu discordo radicalmente. Não tem nada a ver com informação. Não tem nada a ver com, eu diria até nem com conhecimento. Tem a ver com outra coisa. Tem a ver com uma certa... O pensamento é uma potência da vida. Então, expandir o pensamento é expandir um certo leque vital. É ampliar as possibilidades de reinventar a vida individual e coletiva. Por isso que, nos últimos tempos, eu tenho me debruçado sobre um assunto. Estou situando um pouquinho onde é que entra esse tema mais específico do trabalho. Eu tenho me debruçado sobre a seguinte pergunta. Qual é o modo de existência predominante hoje? Quer dizer, que tipo de vida nós somos convidados ou forçados a viver? em que medida esse modo de existência que nos é proposto hoje, nesse contexto contemporâneo, expande as nossas possibilidades libera forças que estão em nós ou as mutila? Em que medida... Vamos ajeitar aqui, ver a distância certa? Ok, está ótimo. Melhor ajeitar tudo de uma vez. É, né? Porque senão... Então, tá. Então, é... Essa questão dos modos de existência, ela não é abstrata. Ela é a mais concreta possível. Só que, às vezes, ela está tão perto da gente que a gente não consegue enunciá-la. o que é um modo de existência? O que é um tipo de vida? O que que... Eu diria assim, para começar, eu já vou situar o trabalho dentro disso, é uma certa escala de importância que se atribui a tais ou quais elementos. Eu dou um exemplo. Se você pergunta quais são as coisas mais importantes para nós no nosso modo de existência atual. As respostas são várias. Dinheiro, segurança, família, trabalho, estabilidade, uma certa performance física, sexual, mental, então tem uma escala de valores. Algumas coisas importam muito, outras importam mais ou menos, outras não importam. Se a gente fizesse uma comparação completamente extrema e perguntasse aos Yanomami o que é que para eles mais importa? O que para nós mais importa que é o dinheiro, porque é uma certa fonte de sentido, de distribuição de sentido, para os Yanomami o dinheiro não existe. Quer dizer, não existia até que os brancos chegassem com ele. O que importa? Uma coisa que para nós nem existe, os chapires. Chapires são entidades espirituais que, num certo sentido, para eles, comandam a existência. Então, o que para eles é o mais relevante, para nós não existe. O que para nós é o mais relevante, para eles não existe. a terra, para nós, é um meio de exploração da agricultura, é uma propriedade, é um investimento. De todo modo, é algo que nós podemos vender, comprar, explorar. Os Yanomami não existe isso. Não é que a terra é de todos. Eles pertencem à terra. a terra não pertence a ninguém. Eles fazem parte da terra. Então, é uma relação inteiramente distinta em relação ao dinheiro, em relação a esses seres invisíveis, chamados chapires, em relação à terra, em relação ao corpo, aos ritos, tudo, é tudo diferente. Então, é um outro modo de existência. eu não vou fazer juízo de valor algum, dizendo o nosso é mais avançado, o deles é mais atrasado, ou o deles é mais saudável, o nosso é mais insalubre. Não é questão, no momento, de julgar, mas de ter instrumentos mínimos para cartografar o que é um certo modo de existência e um outro modo de existência. mas a gente está falando de maneira muitíssimo genérica, um modo de existência ocidental, outro oriental, um capitalista, outro dito primitivo, mas é óbvio que se a gente faz um zoom, cada um de nós tem a sua modulação própria no modo de existência. cada um tem um modo de vida em que prioriza certas coisas, desqualifica outras, está obcecado por algo, depende inteiramente de tal ou qual coisa. Então, é nesse contexto que eu queria falar do trabalho. Por quê? Porque o trabalho na nossa tradição ocidental, ele é sagrado, tem uma espécie de fetichização do trabalho. O trabalho é uma espécie de religião, há um respeito e uma veneração e pareceria que a existência inteira depende do trabalho. Os que trabalham vivem, os que não trabalham sobrevivem. Não sei se vocês notaram, mas a inflação desse termo trabalho, hoje em dia você diz, isso já é Freud, morreu alguém, tem um trabalho de luto a se fazer. Você está namorando ou está casado, você precisa trabalhar a relação, senão você está ferrado, tem que trabalhar a relação. Então, de repente, o trabalho invadiu a esfera da morte, a esfera erótica, além, obviamente, da esfera mais cotidiana em que o trabalho define quem nós somos, nossa identidade, nosso papel social, há uma centralidade do trabalho que atravessa os regimes capitalistas, atravessou o tal do todo o bloco soviético, o nazismo não era diferente, Arbeit macht frei, o trabalho liberta o homem, é a entrada de Auschwitz, estava ali escrito, o trabalho liberta o homem, é inacreditável, há pregnância, onipresença, imperativa do trabalho, isso já significa alguma coisa, agora, é óbvio que não existe o trabalho em abstrato, mas existe uma história da relação com o trabalho também, eu queria, então, começar distinguindo dois momentos dessa nossa relação com o trabalho, há um tempo atrás, Michel Foucault, filósofo contemporâneo, morreu há uns 30 anos atrás, cunhou uma expressão para definir a nossa sociedade, e ele chamou a nossa sociedade de uma sociedade disciplinar, ora, o que que significa uma sociedade disciplinar? É aquela que através das suas instituições várias vai produzindo um homem disciplinado, que instituições são essas? A escola, a fábrica, a prisão, o hospital, o manicômio, mas também a família, a psicologia, a pedagogia, todas essas instituições convergiam para produzir alguém capaz de ser disciplinado no seu corpo e na sua alma e dar e dar o máximo de si, produzir e render com a maior eficácia possível. Então, foi um processo de disciplinarização dos corpos e das almas que produziu, então, um homem capaz de trabalhar, de render, de obedecer um corpo dócil o mais adaptável possível ao ritmo da produção capitalista, no caso. Mas não foi diferente no tal do socialismo dito real e não foi diferente em todas as instituições que o nazismo produziu ou aprimorou. Mas tem uma característica, todas essas instituições que eu mencionei, que têm por foco a disciplina, a disciplinarização dos corpos e mentes, o indivíduo quando nasce, sai da família, vai para a escola, sai da escola, vai para o exército, sai do exército, vai para a fábrica, sai da fábrica, adoeceu, vai para o hospital, sai do hospital, volta para o trabalho, pirou, vai para o manicômio, cometeu um delito, vai para a prisão, ou seja, ele passa de instituição em instituição, mas todas elas são atravessadas pela mesma lógica disciplinar. Agora, ele sai de um lugar e dá a impressão que ele fechou um ciclo, fechou o ciclo da escola, sai do outro, fechou o outro ciclo, ciclo do exército. O trabalho dura mais tempo, obviamente, mas, então, ele sai de um lugar para outro, desse para um terceiro e assim sucessivamente. Então, parece que há, apesar de todas as instituições terem uma lógica parecida, parece que há uma certa mobilidade. essa sociedade disciplinar com instituições fechadas, em que o sujeito vai de um para outro, acabou. E aqui eu vou introduzir uma outra expressão, que não é uma sociedade disciplinar, mas é uma sociedade de controle. o que significa uma sociedade de controle? Aqui eu pego um pequeno texto do outro filósofo que a gente trabalha bastante, que é o Deleuze, é um texto de cinco páginas, que está no final de um livro chamado Conversações. O que diz o Deleuze nesse livro? Que as instituições fechadas que antes produziam o homem disciplinado, elas se esfumaçaram. o que não significa que a sua lógica tenha desaparecido. Por exemplo, a escola, a gente sabe que faz água por todos os lados. Não sei se se aprende alguma coisa na escola. Eu tenho um filho de 16 anos, ele não para de dizer que aquilo é uma prisão. e que ele, por que ele fica obrigado, por que que ele é obrigado a ficar seis horas sentado ouvindo um monte de coisas que não o interessa, que ele não vai usar nunca. Então, tem alguma coisa na escola que explodiu. Agora, vocês todos estão aqui sentados numa espécie de palestra, de aula. Imagino que muitos de vocês sigam cursos vários. Então, num certo sentido, a escola desaparece, mas a formação vai até o final da vida. Isso significa que, embora a instituição tenha entrado em colapso, ela se espalha ao longo da existência inteira. a gente poderia dizer algo parecido em relação ao trabalho. Agora, eu vou tocar num ponto que vocês conhecem muito bem e muito melhor do que eu, provavelmente. Antigamente, sim, estou carregando nas tintas e sendo um pouco esquemático, se entrava na fábrica ou na empresa, se trabalhava oito horas, ia-se embora para casa e acabou o trabalho. Isso não existe mais. Porque, eventualmente, nem precisa ir até um local de trabalho, mas você está trabalhando o tempo todo. Você está no metrô, você está no carro, antes de dormir, você, o tempo todo, está mobilizado para o trabalho. Então, o que isso significa? Que aquela distinção que havia antes, que separava escola, de trabalho, de família, de entretenimento, desapareceu. Agora, você está o tempo todo trabalhando, mas o tempo todo se conectando, mas o tempo todo se formando, mas o tempo todo aumentando suas competências, em um certo sentido, a distinção entre trabalho e vida evaporou-se. A gente está inteiramente tomado pelo trabalho, tomado pela formação, mas também tomado... Aí eu poderia detalhar mais sobre em que medida a própria família, o patrão virou um pai, quer dizer, tem uma certa lógica da família que entrou na empresa, tem uma certa lógica da empresa que entrou na família, as lógicas foram se cruzando e agora a gente não sai de nada, nem entra em nada, a gente está em tudo ao mesmo tempo, mesmo que a gente não se desloque no espaço. O que que significa isso? Significa que, de algum modo, o trabalho tomou de assalto a nossa existência por inteiro. Eu sei que é difícil, num primeiro momento, de concordar com isso, mas eu vou agora afunilar um pouquinho, porque há um conceito que tem algumas poucas décadas, eu acho, não mais do que duas, que nos ajuda a pensar isto que eu estou falando agora. Trata-se do trabalho imaterial. O que que é o trabalho imaterial? a gente não sabe, mas a gente faz isso o tempo todo. Outrora se fabricava principalmente, estou chutando aqui, tá? Carros é bom, né, para essa cidade? Carros, geladeiras, sapatos, bens materiais necessários. Nas últimas décadas, tendencialmente, o que se produz é cada vez mais bens imateriais. O que que é um bem imaterial? Informação. É um bem imaterial. É entretenimento. é um bem imaterial. Publicidade. Todos eles, então, digamos que há um pequeno, pequeno não, um deslocamento. Se antes nós consumíamos principalmente coisas, hoje nós consumimos principalmente fluxos imateriais. Pensem na Netflix, em todos os sistemas de comunicação. A gente passa o dia sendo colonizado. Sim, aí você já falou um termo mais forte. Mas nós somos, nós consumimos fluxos imateriais que vão penetrando mais fundo na nossa alma. Porque informação, imagem, entretenimento, isso tudo vai moldando a nossa subjetividade, vai penetrando no nosso inconsciente, vai povoando os nossos sonhos, as nossas fantasias, as nossas imagens de existência. Então, o que acontece nesse deslocamento da produção de bens exclusivamente materiais para bens cada vez mais imateriais? Não é só que se produz cada vez mais bens imateriais, mas para produzi-los se requer requisitos cada vez mais imateriais daqueles que produzem, vocês vão entender isso já. Uma coisa é o filme do Chaplin, Tempos Modernos, o que se exige do trabalhador ali? Apertar um parafuso maquinalmente, se exige uma pequena, uma grande, força física, nada mais, nada mais. Hoje em dia, não existe trabalho de só apertar um parafuso, cada vez mais se exige do trabalhador a sua imaginação. Pensem em uma agência de publicidade, o que seria uma agência de publicidade se cada um só soubesse apertar um parafuso? Precisa da imaginação, precisa da criatividade, precisa da sociabilidade, precisa de uma certa afetividade, o trabalho contemporâneo cada vez mais mobiliza requisitos que vão muito além da força física, que é a força anímica, a força de invenção, como dizia um sociólogo que trabalha muito isso, que é o Maurício Lazzarato, cada vez mais o capitalismo requer de nós a nossa inventividade, a nossa criatividade, a nossa imaginação, o nosso tesão. Olha, está lá alguém numa agência de publicidade, não conseguiu resolver um problema, uma publicidade, vai dormir, teve um sonho, acordou e falou, uau, está aqui a chave. o que que aconteceu aí? Aconteceu que o trabalho anexou a esfera onírica, ele ao sonhar está trabalhando, de graça, ou seja, se antes havia esferas invioláveis, digamos, o inconsciente, tudo bem, eu trabalho oito horas, mas o inconsciente é meu, o afetivo, a atividade é minha, as minhas, imagina, acabou. No meio de uma transa veio a ideia que estava faltando ali, que o chefe estava esperando. Então, é uma anexação da existência como um todo para a esfera do trabalho, ou seja, o trabalho não explora apenas horas de energia, mas a vida como um todo. É a vida inteira que é anexada, explorada, vampirizada, extorquida. porque quando eu digo a vida, eu estou dizendo o corpo, os genes, a percepção, os afetos, a imaginação, a inteligência, a linguagem, a fé, tudo é a existência como um todo que foi posta para trabalhar. e nós entregamos a vida inteira ao trabalho. Não só no tempo, na extensão, mas na profundidade, as camadas todas da existência estão disponíveis para uma manipulação, para um controle, para um monitoramento. então houve o quê? Uma espécie de uma tomada de assalto da existência como um todo, física, mental, anímica, afetiva, erótica, social, tudo o que vocês quiserem. Curiosamente, lá pelos anos 60, quando tinha lá aquelas revoltas em Paris, em outras cidades, etc., se dizia assim, numa espécie de manifestação contra uma sociedade disciplinar, a imaginação no poder. Ora, o capitalismo conseguiu se reciclar de um modo que hoje é ele que repete. Nós precisamos de imaginação, criatividade, afetividade, social, tudo aquilo que antes tinha um caráter libertário, que parecia uma espécie de grande dissidência em relação ao sistema, foi inteiramente incorporado pelas empresas, pelas corporações, pelos manuais de management. Todo o discurso 68 está aqui, agora em qualquer livro de management, está ali como um requisito básico de qualquer um que é contratado. Depois vocês me dizem, você não está entendendo nada, já não é assim, vocês depois vão me rebater. Mas olha só, nessa penetração molecular em que todas as esferas da nossa existência estão sendo vampirizadas pelo capital, sendo claro, você dá nome aos bois, há um elemento a mais, porque ninguém está forçado a isso. Não, não é que vem alguém lá de cima e dá um chicote, não são chicotadas, não é repressão, não é violência, é outra coisa, é convite, é sedução, é desejo. Eu não sou obrigado a nada, é o que quero. Quer dizer, conseguiram, olha só, as artimanhas do poder são inacreditáveis. Eu sinto o que eu desejo, o que eu preciso, que no fundo é até para a minha satisfação, para o meu... Tem uma figura hoje, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, Michel Foucault, que é alguém que trabalhou muito a sociedade disciplinar, ele nos últimos anos tentou pensar o neoliberalismo e se aprofundou e entendeu que hoje em dia há uma coisa que se chama, não é só que nós nos entregamos às empresas, nós nos tornamos empresas, ou seja, nós somos convidados a gerir as nossas competências, maximizando-as, otimizando-as. Eu sou uma empresa, tenho tais e tais recursos, competências, mas elas são insuficientes. Então, eu preciso investir no quê? Em mim mesmo. Investir na minha performance, na ampliação das minhas competências. Eu sou um empresário de mim mesmo. No limite, talvez nem precise mais da empresa, porque eu posso, junto com dois, três pessoas, um computador, já... Nós... tem algo aí que é assim... Nós nos tornamos não só um capital, mas nós nos tornamos empresários de nós mesmos. Então, um empresário de si é mais difícil. Por quê? Porque ele talvez seja muito mais exigente do que um empresário lá de fora. Eu sei que os empresários, quando você tem um chefe. Quando você tem um chefe, você está à mercê dele o tempo todo. Mas quando você não tem um chefe e o teu chefe está dentro de você, você nunca está satisfeito. Você acha que você está numa situação de insuficiência sempre. E, a meu ver, o contexto contemporâneo vai produzindo a sensação de insuficiência inesgotável. Eu nunca estou pronto para a vida. Eu nunca completei os meus estudos. Eu nunca ampliei as minhas competências. Eu nunca estou saudável o suficiente. Eu nunca estou suficientemente medicalizado como eu deveria. eu nunca estou à altura da vida erótica que eu mereceria. Então, todos nós estamos a quem? É óbvio que é um mecanismo que nos coloca numa situação de insegurança extrema, de cobrança extrema em relação a nós mesmos e uma sensação de dívida infinita. Eu estou devendo, mas não é para alguém, é para mim mesmo. Ou seja, conseguimos um sistema de controle que prescinde até mesmo de alguém que controla, porque cada um já se controla o suficientemente e de maneira tão exigente que nenhuma instituição de fora conseguiria. Fomos internalizando o controle, produzindo assim uma espécie de... É uma economia de poder no fundo do que a gente está falando? A relação entre poder e subjetividade, nada mais. o poder inventou mecanismos tão sofisticados de vampirização subjetiva que o poder no limite pode até desaparecer. Ou seja, ele virou muito econômico, ele não precisa desenvolver grandes mecanismos de presença, de... Tem uma... Tudo bem, isso é um pouco mais antigo, mas tem lá uma praça em São Paulo chamada Praça da Luz que antigamente tinha um de traficante, vadios, desempregados, putas, tudo. Belo dia resolveram dar um jeito, né? Fazer uma praça decente e tal. Tampuzeram lá os monitores, controle, né? Claro que mudou o comportamento, os bandidos sumiram, os traficantes começaram a ser muito mais discretos e as putas deixaram de correr atrás dos clientes. Começaram a se vestir um pouquinho melhor e tal, porque tinham as câmaras. Agora, alguém, um aluno fez uma pesquisa e foi ver o que que tinha, quem que estava monitorando. Tinha três monitores, né? Dois deles estavam quebrados e um estava funcionando vazio porque ninguém olhava. Não precisava alguém controlar, porque a presença das câmaras já produzia nas putas, nos desempregados, nos clientes, não sei o quê, um tal autocontrole. Então, tem uma economia aí, percebe? Como o poder é econômico. Não precisa alguém estar, como no panóptico, lá do Foucault, também era um sistema que não precisava estar alguém na torre vigiando as celas, porque cada um já se vigiava a si mesmo. perde a auto-vigilância. Só que o nosso contexto é mais complicado do que isso e muito mais, como dizer assim, ele vai mais longe, mais fundo do que qualquer outra época já foi. A nossa intimidade, a mais recôndita, já está nessa sociedade dita de controle, já está mobilizada, posta para trabalhar, vampirizada, extorquida. Então, eu resumiria isso da seguinte maneira, poder tomou de assalto a vida como um todo. O nome disso é biopoder. O que é bios? Bios é vida. É um poder sobre a vida. Não é um poder sobre aquelas oito horas. Não é um poder sobre o aluno. É um poder sobre a vida inteira. Sobre a existência como um todo. portanto, é um poder muito mais amplo, mais profundo, mais insidioso. Mas eu insisto, ele não funciona só. Ele funciona também em situações extremas. Mas ele não funciona à base do cacete. Ele funciona à base do desejo, da incitação, da sedução. Por exemplo, se eu quiser ter um corpo assim, minimamente decente, de fazer uma academia, alguém está me mandando fazer academia? Ninguém mandou. Ninguém me deu ordem alguma. Mas se eu estou assim minimamente na internet, lendo as revistas separadas, eu sei que há um modelo mínimo de performance física. Então, eu vou até a academia, eu que desejo, eu que me entrego, eu que gasto uma hora e meia por dia tentando, está apresentável. Ou seja, esse novo mecanismo em que não é a força bruta, mas é a incitação do desejo. Bom, até aqui foi um pedaço um pouquinho tenebroso, porque não sei o quanto vocês se enxergam nesse contexto que eu descrevi, ou não. Pode perguntar? Deve. Tem uma dúvida sobre esse poder. Até que ponto o que é esse poder hoje? Existe um ente humano e o vivo por trás desse poder? Ou esse poder é uma inteligência que hoje está acima e emaranhada em todo o ser vivente? Excelente pergunta. Isso me ajuda muito. Porque, antigamente, pensemos na, sei lá, durante a ditadura, tinha lá alguns generais, eles eram com o poder, tudo bem, tinha as empresas com que eles se associaram, não tinha o capital estrangeiro, não tinha o capital nacional, tinha os generais, o exército, etc. O poder era visível, dava para ver quem detém o poder. Então, o poder estava personalizado. E isso era ótimo, porque a gente via quem era o adversário, quem era o inimigo, quem era o filho da puta, contra quem a gente podia combater, quem que a gente deveria derrubar. Maravilha, era um tempo, claro que era tenebroso, mas era um tempo em que o inimigo era visível, tinha nome, sobrenome, endereço, localizável. isso tudo acabou, não tem mais, você não sabe, a tua pergunta é perfeita, porque o poder não está encarnado numa pessoa, nem numa organização. O poder se tornou cada vez mais anônimo, cada vez mais esparramado, cada vez mais molecular, cada vez mais coextensivo à própria vida. Então, vou dar um nome filosófico a isso, mas não tenham medo. Ao invés do poder ser transcendente, isto é, lá em cima, o poder é imanente à vida. Ele penetra a tal ponto que ele se mistura com a própria vida. Aí você já não sabe se o poder está fora de dentro ou você mesmo está exercendo o poder contra você mesmo. ou se você não está exercendo com os teus filhos, com os teus amigos, com a tua esposa, nas... Ou seja, um poder que se torna imanente, ele não tem mais endereço. Ele não está encarnado numa figura. Ele, num certo sentido, é onipresente, está por toda parte. Claro, você pode dar nomes, capitalismo, sociedade de controle, sociedade do espetáculo, capitalismo cognitivo, você pode arranjar figuras que encarnem um pouco mais, sei lá, como chamam lá o do Facebook, esse, aquele, enfim, você pode tentar desenhar o contorno do poder, mas está cada dia mais difícil. Isso justamente porque ele se tornou, como a gente diria guatarianamente, rizomático. O que é rizomático? Ele funciona em rede, ele já não tem um centro, ele já não tem uma periferia, ele, esse poder esparramado é muito mais difícil de combater. Por quê? Porque ele está em nós, porque ele nos atravessa, porque ele nos mobiliza, porque nós fazemos parte dele. E, então, não é à toa que o Deleuze diz algo assim esquisitíssimo quando ele fala da filosofia ou do pensamento como um modo de combater os poderes. Ele diz, na verdade, o pensamento é um modo de nós guerrearmos a nós mesmos. Guerrear o combater os poderes em nós mesmos. Porque tem um patrão em mim, tem um fascista em mim, tem um filho da puta em mim, tem um... tem essa... é mais difícil essa geografia... eu diria assim, ter uma nova geografia, uma nova lógica da conflitualidade que não é dicotômica como antes. Lá era fácil. Eu estou de um lado, o poder está do outro. Eu sou a vítima, o carrasco está ali. Acabou isso. não é que isso não persista. A gente pode falar mal do Bolsonaro, pode falar mal dos militares, pode... Mas há algo mais profundo que o poder investiu a vida por inteiro. e a vida, a vida, então, agora... eu vou precisar virar o jogo, porque a gente não vai ficar nessa descrição apocalíptica que tem algo com o funk carioca, está tudo dominado. senão a gente nem estaria falando aqui e nem estaria problematizando isso, enunciando isso, tentando pensar quais as margens, as brechas, modos de revirar o jogo, etc., que eu quero falar disso já já. Então, antes de fazer essa guinada, talvez vocês possam fazer duas, três perguntas sobre o que foi dito até aqui. Sim? Ou não? Você que é a chefa aqui, ela é identificada, está vendo como é fácil? Derruba ela e acabou. Digamos que aquilo, como eu disse, aquilo de que o capital mais precisa é da nossa vitalidade, da nossa inteligência, da nossa imaginação, da nossa sociabilidade, do nosso tesão. Tudo isso é imaterial, né? É imaterial, mas está num corpo, que é o nosso. O capital precisa disso, tudo, sem isso, não funciona. e cada vez mais ele inventa estratégias de, ao mesmo tempo, monitorar, mas também dar espaço para essa criatividade aparecer, que precisa. Precisa inventar novos produtos, né? O tempo todo. Bom, o Lazzarato, esse sociólogo, baseado num filósofo, lá cunhou essa coisa, o que o capitalismo precisa cada vez mais é da nossa força invenção, não é a força física, a inventividade, traduzindo em minutos, criatividade, essa força de invenção. Então, o capital precisa disso tudo. Agora, pergunta, será que o capital, sem isso tudo, consegue produzir alguma coisa? Não, nada. Ele é um grande vampiro, grudado nas nossas costas e chupando isso tudo de nós. É um vampiro que precisa do nosso sangue, porque ele, sem o sangue, ele não funciona. Aí, a pergunta que eu faço, a quem pertence esse sangue, esse corpo, essa inteligência, essa imaginação, essa afetividade, a quem pertence? A cada um de nós. Virtualmente. Virtualmente pertence a nós. Mas, só pertence a nós na medida em que nós tomamos posse do que nos pertence virtualmente. Que é o que nós não fazemos. que nós entregamos tudo. Então, tem aí, vamos dar um nome assim, mais técnico, é isso? Técnico-filosófico. Eu falei lá um pouco antes que esse regime a gente pode chamar de biopoder. Por quê? É um poder sobre a vida. É um poder que se investe a vida como um todo. mundo. Agora, vamos dar um nome para isso que nos pertence. É a nossa potência própria. É a biopotência. O que é a biopotência? É a potência da vida. E ela é de quem? Em princípio, virtualmente, nós. então, a biopotência está esparramada por toda parte, mas não só em todo respeito, entre os engenheiros, entre os psicanalistas, entre os artistas. Biopotência tem por toda parte. Tem nos moradores de rua, tem nos loucos, tem nos desempregados, tem nos cegos, a biopotência, é essa potência de vida que está por toda parte do campo social. Mas é óbvio que, em alguns lugares, ela está mais estrangulada, ou ela está mais silenciada, ou ela está mais vampirizada, ou ela está mais descartada. Mas eu diria que o nosso desafio, que é individual, que é coletivo, que é multitudinário, é revirar a biopotência contra o biopoder. E talvez esse revirar a biopotência contra o biopoder tenha um pedaço que é de luta, de briga, de enfrentamento, mas tem outro que é de tomar posse da própria potência, de desertar, e a deserção aqui eu tomo quase no sentido militar. Nós fomos convocados para uma guerra que não é a nossa. então, quando você é convocado para uma guerra que não é sua, você deserta, você deserta desse exército que mobilizou tudo seu em favor de uma finalidade que você desconhece. Você não sabe para que. Claro que você vai tentar justificar para poder garantir a segurança dos meus filhos, racionalizações não faltam, mas é óbvio que mais e mais a gente se dá conta que esse sistema funciona sem finalidade alguma, a não ser a sua própria reprodução, intensificação e rendimento duro. Não tem outra finalidade. Quando você diz, não, o objetivo é o progresso, a gente sabe que o que o progresso tomado como uma religião é mais ou menos como um trabalho tomado como uma religião. O progresso não quer dizer absolutamente nada. Assim, estou dizendo, o progresso é um valor que justifica tudo e qualquer coisa e que ele é é de uma absoluta cegueira em relação ao preço que ele cobra na vida do planeta, da terra, dos indígenas, dos trabalhadores, dos empresários, de todo mundo. Na verdade, claro que a distribuição não é equivalente para todos eles, alguns morrem, outros vivem nababescamente, mas, na verdade, estão todos, eu diria assim, é uma espécie de trem disparado, em alta velocidade, com um destino desconhecido. e nós todos estamos dentro desse trem nos perguntando afinal, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu não levanto e não aciono o freio de mão ou o freio de emergência, mesmo com o risco de que o trem descarrilhe, porque a alternativa é ele despencar no abismo. Tem um risco em acionar o freio de emergência, mas tem uma certeza absoluta de qual é a alternativa. é o suicídio coletivo. Eu estou carregando nas tintas, mas é para dar a dimensão do que é que está sendo a que ponto nós entregamos voluntariamente nossa existência, existência, agora eu volto, a um modo de existência que depaupera inteiramente a nossa existência. Depaupera, posso ser bilionário, mas eu estou com a vida pobre. A pergunta é que vida é essa? se esse modo de existência por mais que me dê segurança, não dá segurança, a gente sabe que não dá nenhuma, porque a gente vive num regime que produz insegurança, medo, intimidação, insuficiência, sensação de carência, o tempo todo. a nossa subjetividade, ela é, por mais que seja movida a pequenos narcisismos, ela está esmagada por uma tem um livro que tem um belo título, o livro não é bom, mas o título é ótimo, é o cansaço de ser si mesmo. E o que que é? Um sociólogo que fez uma pesquisa sobre isso, o que é não ter mais, como antigamente se tinha religião, nos dava certos parâmetros, o que é bom, o que é ruim, uma certa moral depois que a religião caiu em descrédito também nos dava e que mais contemporaneamente a gente já não sabe muito bem o que é bom, o que é ruim, a gente está o tempo todo se perguntando como melhorar a nossa própria saúde, performatividade, competitividade, etc. e que isso nos coloca num estado de tamanha aflição e insegurança que a gente fica esgotado, se perguntando o que eu devo fazer a mais para poder minimamente responder ao que eu deveria nesse universo contemporâneo. Então, é o cansaço de ser si mesmo, porque, como eu não tenho mais regras externas, eu preciso ficar reinventando as regras internamente e eu sempre vou colocar, me colocar no lugar da absoluta impotência. E é curioso, quando toda a nossa biopotência, por assim dizer, está ao alcance da mão, nós estamos, o Deleuze diria assim, nós estamos separados da nossa força. Não há nada mais triste do que estar separado da própria força. Por quê? Porque a força a gente deu de presente, a gente delegou, a gente entregou, separado da própria força. A gente pode dar vários exemplos de populações em situação de vulnerabilidade, que elas não estão separadas da própria força, que elas tomam posse daquilo que... Vou dar exemplos extremos. Por exemplo, teve uma época que prisioneiros descobriram que eles não têm nada. Presos, não têm nada. Não têm bem, não têm reconhecimento, não têm nada. O que lhes sobra? A única coisa que lhes sobra, que lhes resta, é o seu modo de vida na prisão, nada mais. Então, resolveram fazer disso um bem vendável. Começaram a compor músicas de dentro da prisão, carregadas de tudo aquilo que se sente numa prisão. isso saiu em CDs e foi vendido e virou uma moda. Ou seja, eles tomaram posse da potência deles, que vai pela voz, vai pelo estilo de indignação, por um certo gestual também, e puseram para circular isso que lhes é próprio. eu tomei esse exemplo extremo porque é da extrema vulnerabilidade e da despossessão total. E ainda na despossessão total há um resto de biopotência, de potência de vida da qual eles fizeram um valor circulável. Então, talvez, são muitas perguntas que ficam no ar a partir de que dispositivos nós teríamos chance de inventar para tomar posse da nossa potência nessa deserção ativa que alguns de nós ou muitos de nós separados, juntos, multitudinariamente, poderíamos fazer. Então, não é verdade que está tudo dominado. Às vezes, é quando parece que está tudo tão dominado que a gente descobre uma espécie de resiliência inacreditavelmente poderosa de onde dá para recomeçar. Não é tudo. Às vezes, é de um ponto minúsculo que dá para recomeçar. uma espécie de resície de resície de resície